Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com um mapa feito pela Pri e pelo Trident junto com ele, JazzGhost Fala pessoal, tudo bão? E Jazz, hoje vamos testar o nosso conhecimento sobre funk, Jazz Funk? É, hoje é qual é o funk, só que eu não conheço... Eita, mas fugiu galera, fugiu mano, olha lá o... Galera, eu não manjo nada de funk, nada Eu não manjo dois Meu Deus do céu Oxi Cadê meu mapa de rock'n'roll? Aí Trident, o Jazz tá cobrando o mapa de rock'n'roll galera, então vamos fazer o seguinte Se vocês querem que a gente venha com qual é o rock'n'roll pra ver se o Jazz acerta tudo Bora 15 mil likes, deixa aquele gostei aqui e comenta rock'n'roll porque você pode aparecer que nem essas pessoas que estão aparecendo na tela, tá certo? Então, Jazzão, preparado? Bora Ai meu Deus, seja o que Deus quiser Eu acho que a gente tem que entrar aqui, eu apertar aí? É, tem que, ó, aqui, ó, aqui, ó Iniciar a G, isso Beleza, então olha só Vamos lá as alternativas Novinha, você é uma flor, MC Tim e Alexandre, O Bebê, Kevinho e Kekel, Sou Favela, MC Bruninho e Vitinho Mano, o único que eu conheço de toda essa galera aqui é o Kevin e Kekel Só, Kekel nem ensina nenhuma música Galera, agora eu tenho certeza que a gente tá com a textura, então Jazz, vamos lá, vou colocar aqui Vamos lá Ah, meu Deus Presta atenção Vai tocar a música Falou o nome da música É, aí ficou fácil, né? Novinha, você é uma flor Ah, moleque Nossa, mas essa aí, né? As alternativas Amor de verdade, MC Kekel e MC Rita Hoje vou parar na gaiola, MC Livinho E ela só quebrou Eu acho que eu sei essas duas aqui, velho As duas de cara, eu acho Não, a só quebrou e eu frago É, né? Dá pra entender Da gaiola eu acho que eu sei Ah, não, fácil Só quebrou Oi, Jazz? Essa é fácil, pô Jazz, você entende dos funk? Não, mas é por causa daquela parada do La Casa de Papel Aham, você assistiu La Casa de Papel? Aham É bom É bom Lê as alternativas, Jazz Inveja, Tchau, MC Kevin, MC Davi Hã? Fuleiragem, MC WM Hã? Sou Favela, Bruninho e Vitinho Não faço a menor ideia Ó, a voz do WM eu conheço E a do Davi também Ah, tá contigo Porque eu não frago nada Isso daqui é uma música gringa, não é não? É, deve Será que não é uma versão pianista? Não sei se é a música original, será que é? Mano, só que agora eu não sei A inveja é Tchau Será que é essa? Tá com o cara, né? Pela letra e a piano Não! Ah, erramos Vamos lá A primeira era Novinha Uma Flor Depois só quebrou Só quebrou Só quebrou Tá E agora Acho que é Sou Favela Tá Ah, moleque É boa É porque, tipo, o cara, né? Tava querendo falar que as tendências dele Tô gostando tanto de você, Tom Juan Hoje vou parar na... É a segunda vez essa música aqui, ó A gente vai por já eliminação Vou falar pra tu, Tom e Jerry Smith Jerry Smith é um brasileiro? Eu não sei, mano Jerry Smith? É gringo, não é não? É Livinho É o Livinho? É o Livinho Pode apertar Tá Ok Conheço pelo... Tô figurante aqui Não, Jess Para você Deixa eu aumentar um pouquinho Tá, já tá alto Já Então vamos lá Mas eu não sei Ô, bebê Novinha Você Uma Flor Já foi Então, ó Vai ser MCMM MCMM Ou o Kekel E o Kevinho Eu acho que é o bebê, mano Fica vendo É, moleque Alô Pronto Passamos Passamos Você apertou Quis parar a música Jerry, eu ia cantar, Jess Não Aqui Vamos lá Me solta, nego do Morel Essa estourou Então dá pra gente entender, né? É, só dá Volta, mozão Dedê e Rita Amor de verdade Kekel e Rita Ou seja, a Rita vai tá na parada, mano Quem é Rita? Não sei Rita Lee? Sã Tá, não é me solta Eu sei disso É o Kekel É o Kekel que tá cantando Então é amor de verdade Isso Ah, Jess Eu tô achando Que eu tô entendendo Das coisas É Eu gostaria de dizer o mesmo Ó Não se apaixona Ó, gente, de novo ele, Jess Não se apaixona Jerry Smith Gêmeas da lacração Você conhece? Jerry Smith é o segundo filho do Will É verdade MCW Ele canta assim Entendeu, Jessão Entendeu? Ó Dedê e Kevin A voz do Kevin Todo mundo conhece, né? Então vamos lá Você acredita? Você acredita? Fuleiragem Fuleiragem Essa eu sei que é Para não Para Para Oh É Beleza Peguei aqui É que deu tempo De eu tirar o disco de lá Ó Tô gostando tanto de você Don Juan A escolhida O Pedrinho A voz também dá pra conhecer E Ixi Dois do MC Pedrinho Danada não Tá bom Agora complicou, Jess Agora complicou Vamos lá É o Don Juan É? É Ah, moleque Jess, tô surpreso Ó Pra inveja é tchau Né? Tá Coração bandido Another brick in the wall, Pink Floyd Another brick in the wall Essa é a terceira opção Ó, vou falar Se vir em Pink Floyd Led Zeppelin Essas coisas, Jess Eu acerto todas Onde nós chegou, Jess? Onde? No, sei lá, mano A gente tá no Funk Mano Agora se a gente errar A gente volta tanto, véi Então, ó Aqui é o Kevin Davi Menor Mano Por favor O trite ferrou agora Onde? Onde nós chegou? É mesmo? Aham Não Manda ver Não Mano, eu pensei que era, mano Ah, mano Ó, espera Você lembra a ordem? Só que é braal Não, sei não Sou favela Tá Aham É que agarrou de novo Tô gostando tanto de você, não é? Espera aí, deixa eu pegar aqui Ah, então Então vamos lá, Jessel Mais uma vez Só pra tentar aqui, ó Tá Aham? Ah, é contigo, poca Eu tô Eu não sei Meu Deus E qual a gente tinha chutado? Aonde nós chegou? Guns and rules, welcome to the jungle Mano, eu vou chutar Pra inveja é tchau, Jess Porque, mano Pra inveja é tchau Demorou? Então vamos lá Meu Deus Vamos acertar Galera, dá uma agonia no coração Ó Gusta, gusta, youtuber Tem MC? Beleza Ó o Jess Agora vai ser ele, Jess Ó o filho do Will Ó o filho do Will Ele tá em duas Nossa senhora Troféu do ano Vou falar pra tu Absolutamente Meu Deus Fala uma palavrinha no começo Ou seja Ou seja O cara só falou Hã? Hey? Hã? Eu não tô surpreso É funk, né? É funk Hey? Mano Qual, Jess? Mano, chuta uma, vai Ah, mano Manda um desse Will Smith 2 aí Que tá Ai, mano Quem vai conseguir? Vou falar pra tu Que é essa, Jess Uh Conseguiu? Ah, moleque Caraca, mano Eu nunca fui tão inútil Num mapa No Minecraft Na minha vida Mas, Jess O próximo A família Craft Postou a palavra Rock Deixou o gostei Pois vai ser o Rock E quero ver você acertar todas Jess Não, se for o Rock do Bão Aí, das antigas Anos 70 Deixa comigo Eu vou te esperar Aí, eu nem participo do vídeo Like, mais comentário Família, parabéns Você completou o minigame Deixa nos comentários Se quer mais mapas Como esse, galera Então, já tá a dica aí do Rock Tamo junto, Jess Muito obrigado por ter participado do vídeo É nóis, meu parceiro Fique com Deus, família Beijo do meu pó Tchau Falou Olá Seja bem-vindo à Família Craft Você já sabe como jogar em nosso servidor? Se sua resposta foi não Então, eu vou te ensinar neste rápido tutorial Bora lá Para te ajudar a entender melhor este tutorial Chame o papai A mamãe A vovó Ou a pessoa que seja responsável para te ajudar Nós não cobramos nada para você entrar no servidor É totalmente de graça Porém, o servidor da Família Craft No momento, é somente para computador Então, você precisará do Minecraft original Que pode ser comprado no site que está aparecendo aqui na sua tela Ao abrir o seu Minecraft E assim que aparecer a tela do menu inicial Clique em Multijogador Após isso, clique em Adicionar Servidor E aparecerá na tela alguns campos para você preencher Em nome do servidor, coloque Família Craft Em endereço do servidor, digite jogar.familiacraft.com.br Para facilitar que você jogue em minigames como esconde-esconde com disfarce Em pacotes de recurso, clique até ficar como habilitado Após isso, clique em Concluído E tudo feito! Agora o servidor da Família Craft está adicionado na sua lista de servidores A partir de agora, sempre que estiver nessa tela Poderá entrar no servidor com duplo clique Nós da Família Craft te esperamos aqui no servidor Um abraço!